Vitamina infantil para imunidade. Vocês sempre me pedem aí orientação de alguma vitamina, né? Nós sabemos que as crianças, quando elas estão passando por esse período que nós estamos passando de instabilidade, principalmente de temperatura, muitas crianças elas ficam resfriadas, ficam gripadas por causa da imunidade. Quando a imunidade dessas crianças está baixa, elas acabam aí tendo mais problemas de saúde. Mas hoje eu vou trazer para vocês uma vitamina muito boa, tá? Eu até ganhei essa vitamina aqui de doação e eu lembrei, vou falar para meus seguidores sobre essa vitamina que é a Grow Immune. Essa Grow Immune, pessoal, eu já falei para vocês outras vezes dela, é uma marca que eu gosto bastante que é a Cifarma, tá? Essa Grow Immune, pessoal, ela na sua composição nós temos aí principalmente duas substâncias muito interessantes que é o zinco e também a vitamina D, que nós sabemos que faz com que o organismo, principalmente das crianças, tenham mais anticorpos, né? E consequentemente elas venham a adoecer menos. Essa aqui, por exemplo, ela é sabor abacaxi, ela tem uma seringa dosadora, tá? Que aqui, ó, dentro da sua embalagem vem uma seringa dosadora para você dar a quantidade correta para o seu filho. Quando você for na farmácia, só perguntar ao farmacêutico qual é a dose correta para a sua criança que você vai ter todas as informações. Coloque aqui nos comentários qual que você já usou e se você já usou essa Grow Immune, tá? Olha só, 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 olha só